Tobi, entrevista Elas fazem sucesso na TV e já estão em sua quinta temporada. Converso hoje com Finn e Jake de Hora de Aventura. Como convidado, nosso especialista em entorpecentes, Eduardo Diego Arnaldo, também conhecido como Lesado. O que ele está fazendo aqui? Vou rebater as respostas que não acharmos convincentes. Mas a nossa série é pra criança, ninguém precisa de um especialista em entorpecentes. Veremos. Pra começar, vocês vivem num mundo pós-apocalíptico que surgiu depois da Grande Guerra dos Cogumelos. Que guerra é essa? Bem, nosso mundo é surreal, não precisa de explicações claras. Mas os cogumelos podem sugerir as explosões nucleares de uma possível guerra atômica. Ou um mundo onde toda a população vive sob o estado alucinógeno de chás de cogumelo, cujo mercado é disputado por uma grande guerra de cartéis de tráfico. Nada disso, nosso mundo surreal é só resultado da mente fantasiosa de uma criança. Ou de um cachorro. De uma criança ou de um cachorro? Que diferença faz? Toda, a fantasia é sua, Jake, ou do Finn? É minha. Sim, é dos dois. Qual é dos dois? Sob o efeito dos fungos dos cogumelos do LSD e de outras drogas alucinógenas, pode desaparecer a identidade do ego. Na verdade, a fantasia é dos dois porque em seu mundo eles são uma pessoa só. Esse cara tá viajando. Entendo o seu medo, Finn. Jake! Se os pais souberem o que seus filhos estão vendo, o desenho sai do ar. Você tá louco? Não tem nada de droga no nosso desenho. E a princesa Jujuba? O que tem ela? Como o êxtase é conhecido entre os consumidores? Sei lá. Doce. E o que é uma Jujuba? Lesado, você tá exagerando. Finn, me fale um pouco sobre a relação de vocês com o Rei Gelado. O que foi? Qual o nome do Rei Gelado em inglês? Ice King. Ice é um dos nomes populares da metanfetamina nos Estados Unidos. Será que a pele dele é azul clara em homenagem à metanfetamina do Breaking Bad? Vocês é que estão viajando. Claro que não. Talvez. Que papo é esse, Lesado? Não sei se você percebeu Cebolinha com a chapéu de Mickey, mas estamos conversando com um cachorro. Porque eu tô entrevistando personagens de desenho animado. Um desenho inocente, puro. Tem até princesas como as da Disney. Desculpe, mas a Disney não tem nenhuma princesa de fogo. Ei, ela se chama princesa de fogo porque... Você tá saindo do controle. Boa noite. Ei, espera. A gente exige o direito. Vocês não podem chamar. Entrevista. Entrevista.